Dilem da piara, endi da piara, endi da piara, pedulinho não ter isso, garante de dia Dilem da piara Dilem da piara, endi 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 da piara, a GALKAI DO K clears um lá no anu jándia num eheg te khush jana seami aandia num eheg te khush jana seama Kucchte Buzran Caves que tu dos lice de aynha Us tu hik lice de aynha E Saba li bada Prescenti O Iron Lekin GALKAI Neki Tia o 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